Como pode ser resumida a moral ensinada pelos Espíritos superiores? A moral ensinada pelos Espíritos superiores, ela se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica. Fazer aos outros que queiramos que os outros nos façam. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Os Espíritos superiores nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal. Prendendo-nos a matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas, E o amando, e amando ao próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil, de acordo com as faculdades, E os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco. Portanto, transgride a lei de Deus àqueles que abusam da força e do poder, para oprimir o seu semelhante. Os Espíritos superiores ensinam, finalmente, que o mundo dos Espíritos, nada podendo estar oculto, O hipócrita será desmascarado e panteteadas todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, Constitui um dos castigos que nos estão reservados. Que, ao estado de inferioridade e superioridade dos Espíritos, corresponde penas e gozos desconhecidos na Terra. Mas ensinam também não a haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo, encontro o homem nas diferentes existências que lhe permite avançar, Conforme seu desejo e esforço, na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Ou seja, se erramos, Deus, como é bondoso, e a sua bondade é infinita, Vai nos dar outra oportunidade de consertarmos as nossas faltas de conhecimento.